E aí pessoal, beleza? Tudo bem de volta com mais um vídeo, Playstation! Mais um jogão grátis liberado para esse final de semana, hein? Começa hoje, dia 4, vai até dia 8 de dezembro, hein? Quê? Dezembro? Até dia 8 de agosto, hein? Bora lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais! Links na descrição do vídeo! Então pessoal, estamos aqui no site da Ubisoft, né? Far Cry 5, ok? Vamos lá! Salve a terra dos livros! Fim de semana grátis! É isso aí! Jogue o Far Cry 5 de graça do dia 5 até o dia 8 de agosto, hein? Bacana, jogo completo, as plataformas! Ubisoft Connect, Xbox... Playstation! Xbox? Que merda! Xbox? É que eu tô gripado, né? Perdoa aí, né, pessoal do Xbox! Não! Playstation, Epic e Stadia! Ué! 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 Stadia ainda tá vivo? Será que é só eu que bebo? Hahaha! Hahaha! Beleza! Final de semana grátis, hein? Vamos lá! Vamos lá na página da Playstation Store! Beleza! Vamos aqui! Vamos adicionar, né, amigão? Final de semana é grátis! Bora lá! Far Cry 5, tô aqui na página, né? Da Playstation Store! Vamos lá aqui! Far Cry 5! Ué! Cadê? Caramba! Os caras deixaram em branco aqui pra não baixar o negócio! Tá de brincadeira, Playstation, hein? A segunda vez! Os caras são malandros, hein, mano? Não basta hold! Não sei de nada! Não sou... Mano! Hoje de novo aí, ó! Os caras deixaram em branco aqui, ó! Como vai baixar o negócio? Mas, ó! Aqui é malandro! Malandro! Vamos lá no... Vamos lá no Playstation! Então eu vou... Tentar burlar! Opa! Aqui no Playstation! Vamos lá, né? Aqui os caras... Balandram no site, hein? Hahaha! Balandramente! Balandramente! Vamos lá aqui, né? Far Cry! Far? É Far? É Far? É Far? Acho que é Far, né? É isso mesmo! Far Cry 5! Aqui já no Play! Opa! Aqui já tá! Demonstrativo da Gratuito! Aqui o demo, né? Vamos baixar o bicho aqui, né? Você sabe que o demo é completo! É completo! Mas como é final de semana liberado, você vai jogar até o... Do dia 5 até dia 8 você vai jogar o bicho, hein? A demo! Mas vai embora! Vai embora que vai estar liberado todo esse tempo! Aí se marcar você até salva o jogo! Felicidade! Então, pessoal! Vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? É isso aí, pessoal! Se você gostou do vídeo, dá dica! Dá um joinha! Compartilha! Se inscreva no canal! É nóis da LAN! Playstation! Então, pessoal! Vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? Pra você tá baixando... Ixi! Tchau! Tchau! Tchau!